Daqui desse ponto onde nós estamos, na Praça da Matriz, em Santa Efigênia de Minas, é possível ver o pós-chuva, como que ficou a cidade. Lá no fundo, temos muita lama ainda na parte mais baixa da cidade. A gente vai conferir como está a situação por lá. Aqui nesse trecho dessa rua, próximo à Matriz, a gente ainda tem muita lama pela rua, algumas pessoas limpando as casas. E a localidade mais afetada, segundo os moradores que falaram com a gente, é a rua JK, que é uma parte mais baixa de Santa Efigênia. Temos alguns moradores que tiveram as casas invadidas pela água também. Para ver aqui como a rua foi afetada através da quantidade de lama que tem na rua. Olha só o risco aqui iminente de deslizamento de terra também. E aqui muita gente teve a casa invadida pela água da chuva na noite de ontem. E a gente vai tentar mostrar para vocês uma dessas casas que foi afetada por essa água toda. Bom, a gente está aqui na casa 81, que olha, muita lama, risco até de escorregar e cair. E a água veio aqui, dentro da casa. O pessoal está aqui tentando ver como está a situação da casa neste momento. Tem muitos móveis para fora. E a gente vai exemplificar através dessa casa, dessa situação triste, o que ocorreu aqui em Santa Efigênia na noite de ontem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui a gente teve a casa invadida pela lama, né? Antônio, você relata para a gente como que vocês ficaram sabendo da situação? O que você ficou sabendo aqui? Outra vez, né, de uma ligação, eles ligaram a gente, falaram que estava acontecendo, a casa estava cheia da água. A gente veio cá para dar um suporte. Chegou aqui, já tinha várias pessoas aí ajudando. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada grave com as crianças, né? Eles foram tirados a tempo, então? Eles foram, sim, tiraram a tempo. Só que as coisas, os móveis, as coisas de casa, a roupa, foi tudo perdido, né? Aqui dá para ver que a casa fica num ponto abaixo do nível da rua, né? Então veio muita água dali, eles conseguiram tirar algumas coisas, mas, mesmo assim, né, a força com que a água vem, tem uma mureta aqui, né, também. A gente não vai entrar aqui para não sujar a casa que eles acabaram de limpar, né? Mas eu vou tentar aproximar o celular para tentar mostrar para vocês. Aqui, por fora, né, dá para ver, né, Antônio, como que ficou, olha, a lama escorreu por aqui, né? É, escorreu muita lama aí, o muro ali foi danificado, que entrou muita água, né, arrebentou tudo ali. Foi pesado mesmo essa noite, viu? Pois é, uma noite que assustou os moradores de Santa Efigênica, os móveis do lado de fora. A TVD presta esse serviço, né, população aqui da região, trazendo essas informações. E essa família agora, com certeza, vai precisar de ajuda, né, para poder voltar as coisas para o lugar, assim como os vizinhos, amigos, né, já estão fazendo, ajudando eles a limparem aqui. Antônio, tem mais casas aqui nessa situação? Você ficou sabendo de outros relatos? Tem sim, tem uma casa aqui na frente aqui, tem uma casa aqui na frente aqui, que foi bastante danificada também através da forte chuva, um pouco na frente aqui. Ali na rua JK, ali, um pouco abaixo também, tem muitas casas também, né, que foi danificada também. Se for preciso, a gente vai até lá para estar mostrando, né? Pelas imagens, vocês notam como que a água chegou, né, até essas casas aqui. Essa casa fica um pouco abaixo do nível da rua, né, e entrou muita água com muita força. Apesar de ter essa barreira aqui, ó, não foi suficiente, né, para impedir a passagem da água aqui pela casa do Giliard. E ali, em volta, a gente já mostrou que tem muita lama e tem muitas outras casas em situação como essa. Aqui talvez seja uma das mais complicadas, né, em que a água veio com toda essa força. Os vizinhos estão aqui, neste momento, ajudando a limpar a casa. Eles, claro, vão precisar de ajuda, né? Pessoal, como é que está a limpeza aí? Nós ficamos sabendo também que está faltando água aqui. Como é que está em Cílio? Vocês conseguem relatar para a gente? Nós pegamos a água do Cunhado mesmo, que nós estamos lavando aqui. Mas, como você está vendo aqui, está feio. Barro, muito barro. E é só Deus, que nessa chuva que vem aqui, não, ninguém esperava que vem, não, hein. Vem água de cima e vem água do ribeirão. Não, todo canto vem água aí. É água do momento do outro. Só Deus, tá. Corra uma assustadora, né, porque passa um ribeirão aqui embaixo também, né? Isso é bem complicado. E eles estão contando aqui com o apoio dos vizinhos para poder fazer limpeza e, claro, voltar às condições normais, né, que vai demorar um tempo aí, diante dessas fortes chuvas de verão que tem ocorrido, né? Os dias chuvosos diminuíram, mas quando chove, a chuva vem com força, praticamente no fim da tarde, início da noite, provocando situações como essa aqui na região. Olha, gente, aqui nós temos muita lama. Isso aqui é um cômodo que fica à frente da casa deles, né? Só para vocês terem uma noção de como que foi lá embaixo, olha aqui a quantidade de lama. E aí eles estão sendo assistidos pela assistência social também, mas toda a ajuda agora é bem-vinda para poder, né, superar esse momento difícil. Muita lama aqui. Por aqui muita lama. Aqui a gente vai retornando aqui, ó. Mostrando esse local que deslizou terra aqui, né? Então, sim. A situação de risco que a pessoa acaba ficando, né, morando em localidades como essa, mas às vezes, não é por opção própria, né? Mas por falta de opção. Vou continuar mostrando para vocês. Agora nós estamos aqui próximo da Travessa JK, em Santa Efigênia, próximo do córrego Pau Pintado. A vereadora Neia está aqui com a gente para falar, né, como que foi essa noite assustadora em Santa Efigênia. Como que está a situação agora? O que vocês avaliaram depois dessa noite de chuva forte? Bom dia. Olha, a situação é bem complicada aqui no nosso município de Santa Efigênia, né? Várias famílias desabrigadas e a água passou aqui numa violência nunca vista na nossa cidade aqui de Santa Efigênia. Então, a ponte aqui, eu acredito que esteja comprometida a estrutura e a situação é muito crítica mesmo aqui no nosso município de Santa Efigênia. Ali a gente vai atravessar, né, pra mostrar um pouquinho de como que está essa casa aqui, bem à beira do rio. Olha a força da água ainda, né, depois que passou tudo. Isso, a vida da ponte aqui está trincada, né, está dando pra perceber e assim a água passou numa violência que estranha. Essa noite passou água aqui na rua toda. Aquela casa ali foi afetada, essas casas, a gente limpou lá uma noite, praticamente até meia-noite. Muito complicado, muito intensa a chuva. E o que a população agora pode fazer diante dessa situação? O que é possível avaliar e o que vai ser necessário aqui, né, Ema? Olha, por enquanto a gente está trabalhando pra abrigar as famílias, né, a Prefeitura, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social. Está trabalhando pra isso, pra acolher esse povo, né, aí trabalhando, oferecendo cestas básicas e o necessário, né, pra sobrevivência nesse momento até a gente avaliar a situação real do município pra ver o que pode ser feito. Já avaliou os danos ali na JK, agora a gente vai conversar com o vereador Delson pra falar, né, sobre a avaliação que eles estão fazendo aqui enquanto vereadores sobre a situação da cidade. Delson, o que você tem percebido aí da noite de ontem até o momento? Primeiramente, bom dia a todos, né, é que eu tenho percebido aqui que a forte chuva de ontem deixou muitas casas inundadas aqui na rua Jatacá, na travessa também, a ponte lá em cima do posto do D, na rua, na rua Sant'Anton também, foi bem, bem destruída mesmo, né, e é isso, e o município precisa de muito recurso pra tá reerguendo aí, né, construindo essas pontes, a rua, as estradas da zona rural, é isso. Ô Delson, e desde as últimas chuvas, né, a cidade tá super em alerta aqui, eu creio que não esperava esse volume todo de chuva, como que a população pode contar com os vereadores da cidade pra solucionar esses problemas, né, a partir de agora? Ó, da minha parte, a população pode contar comigo, se tiver no meu alcance aí, né, que a gente vai tá junto aí, atendendo aí com transporte, com ajuda mesmo de mão de obra, se precisa bastante, né, e também é chegar algum projeto pra tá provando recurso também, nós estamos à disposição também pra tá provando aí, pra tá ajudando o nosso município, né. Você acha que agora é possível fazer um mapeamento de risco aqui da cidade, trabalhar nessa questão da prevenção? Sim, eu acho sim que é bom fazer o mapeamento, né, fazer a projeção pro futuro aí, porque pra evitar esses danos, assim, poderia ter evitado, por exemplo, a ponte, poderia ter feito uma galeria, assim, mais ampla, né, pra tá escoando a água, é isso. O senhor já tinha presenciado situação como essas das fortes chuvas que tem acontecido por aqui? Bom, eu tô aqui na base de 64, voando pra 65, eu nunca vi um temporal forte de lá também. E tem uma rua do Béjo aqui, não sei se o irmão sabe, a rua, a enchente foi tão forte que arrebentou, a rua lá vai arrebentar, vai ter que mudar a rua, vai ter que mudar a rua. E o que que o senhor, enquanto morador de Santa Efigênia de Minas, espera que seja feito agora? Tem que pôr lá, ajudar pra as pessoas pra que situação, porque isso aí tá fácil, não. Aqui pela rua São Geraldo, né, dá pra ver também que veio bastante água aqui, mas não se compara a situação das ruas lá de baixo, a rua JK, a rua do Béjo, onde as pessoas tiveram, né, as casas invadidas pela água, pela água e pela lama. Essa rua Monsenhor Domingos, que dá acesso a alguns córregos ali pra cima, zona rural, onde tem muitos moradores, né, e aqui, olha, os estragos, né, foram deixados nas últimas chuvas e a chuva de ontem também colaborou, né, corroborou pra deixar mais trechos interditados aqui, ó, a gente vê que tem alguns buracos ali, alguns pontos de deslizamento de terra também, oferecendo risco aos moradores, né, daqui, e também aqueles que estão lá na área rural, né, que estão sem acesso à parte urbana aqui de Santa Efigênia de Minas. Olha, muitos bloquetes arrancados, né, e muitos buracos, além da lama presente aqui na rua. Bom, pessoal, essas aqui são as imagens de Santa Efigênia de Minas, daqui de cima, né, fica mais fácil, daqui do desvio, fica mais fácil ver, né, toda a cidade e entender os problemas que a chuva pode provocar aqui, né, dá pra gente ver, tem toda a extensão da área urbana da cidade, mas também lá naqueles altos tem a zona rural, né, então aquela área toda recebeu muita lama, né, assim como a parte baixa que a gente já mostrou, onde a lama, a correnteza veio com força, né, então assim, essa parte aqui também recebeu muita água, mas foi menos afetada em relação à área próxima aqui ao desvio da cidade. E aqui a gente vê o desvio, né, que foi recém liberado aqui pra passagem e tem ajudado bastante aqui a população nesse momento, né, porque a situação da cidade em si tá bem complicada. Bom, pessoal, quem vem de Goiães aqui, sentido Baladares, né, vai perceber que tem essa sinalização aqui porque lá na frente não tem como passar, né, devido a uma queda do asfalto lá na saída da rua Santo Antônio. Então tem esse acesso pelo desvio, né, tá bem sinalizado e aqui só o ônibus passa pra poder pegar os passageiros e voltar para o desvio pra seguir o fluxo, sentido Valadares ou sentido Goiães também, que é logo mais à frente. Então tá bem sinalizado, tá fácil de entender. Lá pra dentro muito, muito deslizamento de encosta, né, mas no desvio tá em boas condições de passar, né, diante dessas fortes chuvas que tem tido aqui em Santa Efigênia de Minas. Então aqui você evita passar aqui dentro da cidade, somente pro morador ou no caso dos ônibus que pegam os passageiros e pra lá o desvio tem um trecho de terra, mas o restante tá calçado e dá pra passar.